Fala meus queridos daquele clube, tudo bem com vocês? Rafael Ferrari mais uma vez aqui e a review que eu trouxe hoje pra vocês pessoal é da Hidraruca Ice Pie que é este dispositivo aqui que é uma pinteira de gelo, beleza galera? É uma pinteira de gelo com um conceito um pouco diferenciado no qual o que acontece galera? Vocês abrem ela aqui e colocam o gelo por aqui que é uma abertura que capacita a entrada até daquele gelo meio cilíndrico que vem naqueles potes de gelo, ele tem uma pinteira em alumínio, ele tem um encaixe para mangueira em alumínio, beleza galera? Aí você coloca o gelo aqui e pode fumar sua boca normalmente. Obrigada galera, então vou começar explicando pra vocês como funciona a Hidra Ice Pie, ok? Então, ele é um dispositivo feito em acrílico, né? Como eu falei, ele tem a pinteira dele feita em alumínio, ele tem duas versões da pinteira, ele é feito em alumínio tanto escovado quanto alumínio cromado, beleza? E algumas peculiaridades desse produto é que é o seguinte, você não precisa colocar a sua pinteira no congelador para que ela gele, desde que você tenha um pouco de gelo já na sua geladeira, ela não vai ocupar espaço, você pega o gelo da geladeira, coloca dentro da pinteira e já pode fumar normalmente, porque ela vai estar gelando a sua fumaça. Outra coisa muito interessante é que ela tem uma diferença aqui de uns quatro centímetros, um pouco mais na parte de baixo, entre a pinteira e o fundo, ele tem uma parte aqui em acrílico também na parte interna dele, no qual vocês vão notar que o gelo fica sobre essa parte. Por quê? Porque aqui embaixo tem um reservatório de água, o gelo obviamente ele vai descorrelar, vai ter um reservatório de água aqui embaixo, quando a água chegar no nível mais ou menos um dedo próximo à entrada de mangueira, você vai precisar ter um copito para desta maneira aqui ó, derramar a água que derreteu no copo. Sendo assim, você não vai precisar parar a sua sessão, você a partir do momento que começar a diminuir a quantidade de gelo, você pega mais gelo e coloca aqui, ou seja, a duração da fumaça gelada na sua sessão é indeterminada desde que você tenha gelo em casa. Beleza meus queridos? É um produto que eu achei muito interessante, ele tem um conceito bem diferente, é um produto que facilita a utilização das piteiras geladas, ao contrário daquelas que você tem que colocar no congelador para utilizar, ele vem juntamente com este cartaz aqui, no qual tem suas instruções, com vários passos de como montar, do que fazer, como remover a piteira, o jeito correto de você segurar, que seria esta maneira aqui, na qual eu tenho a mangueira voltada para frente e a piteira sempre em posição aqui para que o gelo derreta e fique na câmara de baixo, não deixando com que você tome água durante a sua sessão. Beleza galera? E muito menos também com que, obviamente, desça água para a mangueira e na hora de vocês virarem para colocar água no seu recipiente, é só virar com a mangueira para cima também, que vai fazer com que o gelo passe não indo para a mangueira. É um produto desenvolvido por um rapaz que não me lembro o nome, peço perdão, mas ele quem me forneceu, ele é de Santa Catarina. Achei um produto muito interessante, é um produto que merece a atenção de todos porque é uma diferenciação das piteiras de gelo, é uma coisa que facilita muito o uso das piteiras de gelo, eu fiquei impressionado com esse produto, é um produto de design simples e que é muito funcional, beleza meus queridos? O encaixe de mangueira dela cabe em mangueiras de silicone, no caso estou usando um refil de silicone aqui, cabe em mangueira brazuca, cabe em mangueira tanger, ou seja, é um produto que o encaixe de mangueira é muito versátil, então vocês podem usar qualquer ordem que vocês tem em casa, não se preocupem com isso. Quanto ao desempenho dele relacionado ao fluxo, ele não restringe o fluxo do ordem de vocês, ele resfria muito bem a fumaça, quanto aos pontos fracos desse produto que eu achei, é uma coisa que não é bem um ponto fraco, mas é uma coisa que é necessário que vocês tenham, é um recipiente no qual vocês joguem a água quando ela começar a derreter do gelo. Beleza meus queridos? Eu deixo vocês com essa review, muito obrigado por assistirem, um abraço, valeu, falou, até o próximo vídeo, até mais!